Olá gente, eu quero avisar vocês de vocês, de aspirante, aspirante, aspirante da melancia, aspirante das verduras, a mulherzinha do que eles estão na roda do leite, eu quero avisar vocês, pessoal do peijão, da carne, do peixe, eu quero avisar vocês aí que a gente, quando é calabial, vai para a televisão, se vocês não quiserem escutar daí, vai para a televisão, senão vocês escutem isso, viu? Eu estou agora aqui no mercado da Caramuru, eu estava tomando um cafezinho e observei um alto-falante aqui, com uma voz que já é marcante, sempre que você está por aqui fazendo suas compras, você escuta essa voz, como eu sou do rádio, me bateu uma curiosidade de saber quem é o dono dessa voz, e ele é um nome muito conhecido aqui na feira, Pedro Arroz, Pedro Arroz, que é esse senhor que está agora com a gente aqui, o senhor Pedro, quanto tempo você faz esse trabalho de locução aqui no mercado? 15 anos. 15 anos? 15 anos. Então foi mais ou menos desde o comecinho que foi... No comecinho eu já comprei ela, já coloquei aqui, andaram tirando, aí o Monsanto entrou, aí eu fiquei de novo. Agora, aqui é uma lanchonete, onde vende cafezinho, uma merenda, um refrigerante... Um leite natura. Um leite natura. Leite natura. Agora, por que nasceu essa paixão da locução, de falar no microfone? Rapaz, ali é extinto mesmo, porque eu desde rapaz de novo que eu gostava, eu tocava no rapaz de novo, e aí, fui os outros tocando, e aí eu fui. Desde de novo que o senhor já gosta de falar em microfone? Eu gosto dessas coisas, é. Mas nunca trabalhou em rádio? Não, nunca trabalhei em rádio. Nem em televisão? Não, só trabalhei em circo. Em circo? Em circo. O autor de circo? Era, palhaço. O senhor era palhaço? Era palhaço. Era mesmo? É. Agora, o senhor fala que as pessoas já lhe conhecem bastante, né? Eu conheço, muita gente. É, aqui, um documento perdido, uma bolsa perdida, um menino perdido, mas não está de aparência. Então, hoje, aqui, o ponto do Pedro Arroz é uma rádio do mercado. É uma rádio do mercado. Então, está aí, muito interessante o seu trabalho. Parabéns. E quem não conhece o Pedro Arroz fisicamente, é esse senhor que está conhecendo agora aqui na TV Costa Norte. Pedro Arroz, o nome você já conhecia, agora está conhecendo o locutor. É como o Lombardi, né? É, exatamente. Por trás da voz é essa imagem aqui. É essa imagem, pois é. Anote aí, hoje, a partir de meio dia e meio na TV, Costa Norte, a matéria com ele. Mostra aqui, ó. Seu Pedro Arroz, essa figura aqui da Feira da Caramuru.